E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, sim, esse aqui é o segundo vídeo que a gente faz de trabalhos reais aqui no GTA V, o primeiro o Michael foi ser chapeiro, comprou um carrinho de cachorro quente e foi vender cachorro quente na praia. Só que quem assistiu o vídeo viu que o Michael acabou quebrando, olha só, essa aqui é a atual casa dele, deixou de morar naquela mansão que vocês conhecem, a Amanda tá aí, brava, não sei onde tá a Jimmy, muito menos Tracy, tá à noite, provavelmente eles devem estar aprontando alguma coisa. E o Michael agora precisa arrumar alguns empregos aqui pra sustentar sua família, já que, dá uma olhada na conta bancária, mano, como é que, coloca aqui, peraí, olha lá ó, apenas 50 dólares, mano, o Michael tem. Então, quem assistiu o primeiro vídeo, eu vou tentar deixar no finalzinho desse aqui, que a gente comprou um carrinho de cachorro quente, só que fomos presos, tivemos o nosso carrinho confiscado, porque não poderíamos vender no local onde estava vendendo, né, mano, é as burocracias aí, você não pode, tem que ter que comprar o ponto. Enfim, agora, vamos procurar outro emprego aqui, porque 50 reais não dá, né, mas 50 dólares não dá. Olha só o carro do Michael agora, não tem mais aquele carro. O que que tá ali, velho? Não acredito que é a Tracy. O que você tá fazendo aí? Tá fumando aí no... Ih, rapaz. Essa menina tá arrumando pra cabeça, hein? Sei não, hein? Não sei não, hein? Parada aí. Ih, galera, tô achando que ela tá... Sei não o que ela tá fazendo ali, hein, mano. A situação tá difícil, mano, apertou tudo aqui. Bom, o negócio é o seguinte, galera, tá de noite, como vocês estão vendo. O que é isso? Ah, mano, entendi, velho. Vou estacionar meu carro aqui. Ih, galera, é pizzaria. É pizzaria. Eles estão precisando de entregador. Bora, bora pegar... É a única coisa que tem, né, velho? Vamos ver o que que a gente faz aqui. Bora lá. Vamos ser entregador de pizza. Uou! Moleque. Vamos entregar pizza, velho. Ih, tem um tempo. Tem cinco pizzas pra entregar. Ih, rapaz, essa moto aqui, meu amigo, hein? Muito lenta, cara. Tem dois aqui em cima. Ó, tem um aqui. Opa, tudo bem, senhora? Chegou sua pizza. Eita! Dezessete, dezessete... Dezessete dólares ficou a pizza. Vamos lá, tem um tempinho, mano. Tem que se não entregar no tempo certo. A gente vai ter problema. E aí? Vida boa, hein? Bora. Essa motoquinha é muito lenta, velho. Também quero entregar pizza com uma... Aqui, vamos entregar pra essa senhora. Os oito dólares. Deve ser uma... Mussarela com calabresa. Mussarela com calabresa é esse preço. Ó, tem um ali do lado. Se dá pra fazer o retorno aqui. Ah, se não der, eu faço. Tá ligado como é que é entregador de pizza, né, mano? Eu morei em São Paulo. Opa. Trinta... Ih, essa aqui já é mais... Deve ser mais... Da hora. Deve ser uma... Trinta dólares. Trinta dólares. Deve ser uma... Olha a moto! Minha moto não vai! Falta duas entregas. Deve ser uma quatro queijos com... Marguerita. É isso que custa? Quanto custa uma pizza aí na sua cidade? Comenta aí. Aqui eu costumo pagar uns setenta conto. A pizza é boa. Tem mais dois entre... Tem mais dois lugares, galera. Tem dois aqui na ponta. Ainda bem que tá pertinho, né? Ainda bem que eles tão pertinho. Ó, da frente. Hã! Ih, parece que é nos... Os policiais aqui, não. Ih, caramba. Não pode passar o sinal vermelho. Não. Ó, a gente já teve problema com a polícia no primeiro vídeo. Não pode ser problema com a polícia de novo, mano. Isso aqui é o meu ganha-pão agora. Corre, gorda. Caraca. Mano, é da hora você jogar assim que você... Observa algumas coisas bem legais no... Na cidade. Aí. Abrou. Ih, caramba. É um palhaço? É um palhaço ali? Toma aí a pizza. Caraca, o cara joga... 20 dólares. Vamos ver se não tem um guarda aqui. Dane-se. Corre, irmão. É a pizza aí. 13 conto? Deve ser um burotinho. Ó, a gente precisa voltar lá no restaurante. Já fizemos a entrega. Beleza. Já fizemos a entreguinha aqui. Beautiful. Vamos ver se vai ter mais entrega. A gente vai passar a noite inteira aqui entregando... Entregando pizza, galera. Aí. Vai ter mais? Opa! Temos mais, temos mais. Cinco pizzas. Ih, caramba. O bagulho tá mais longe agora, hein? Só pode ter pizza lá na... Ah, não. Tá aqui em cima. Cinco pizzas, mas... Eu tô... Ah, uma só. Um minutinho só, velho. O que acontece se não levar pizza? Ih, tem uma motinha de pizza ali. Aqui. Qual é, parceiro? Toma aí. Vai ter que voltar? Voltar no restaurante. Caramba. Vai, moto. Vamos ver quanto que a gente vai faturar. Hoje a gente não vai arrumar problema com polícia, não, velho. Vamos ficar de boa aqui, porque... Tá complicada essa vida de pobre. Aí. Opa, agora tem bastante, hein? Bastante entrega. Fica aí pinando... Ih, caramba. A polícia ali, velho. Toma aí. Onde tá o outro? Mano, eu tô... Desrespeitando as leis, velho. De trânsito. Vou arrumar pra cabeça. Velho, quem mora em São Paulo sabe que os entregadores de pizza... A moto de alguns... É toda zoada. Toda depenada. Porque... Os caras usam as motos assim pra... Não ser roubado, né, mano? Já pode um cara lá fazer... De uma pizza, quando chegar lá é um assalto. E tá lá uma motinha toda boazinha. Então ninguém usa lá. Já no interior aqui de São Paulo, onde eu moro... O pessoal aqui já usa umas motinhas melhor. Às vezes eu peço lanche aqui na madruga. Chegam umas motinhas... Nova, mas em São Paulo o bagulho é um pau velho do caramba. Toma aí, senhor. 22 dólares. Ainda bem que é aqui perto, né? E caramba, atropelei um cara, mano. Nossa, velho. Falei que eu não queria. É dois aqui, ó. Ué. E voltar pro restaurante. Caramba. Ih, arrumei, arrumei. Caramba. Atropelei uma pessoa. Meu Deus. E agora? Caraca, galera. Vamos esconder aqui, mano. Eu tenho três minutos pra chegar no emprego, velho. Tenho três minutos. Atropelei uma pessoa, mano. Fui denunciado. Galera, não cheguei a tempo. Viu meu dinheiro? Caraca, fiquei com o dinheiro da galera, mano. Eu tô com 279 dólares agora. Vambora pra casa. Deixa eu ver quanto que a gente conseguiu faturar. A gente não devolveu o dinheiro dos caras, mano. Deixa eu olhar aqui. 322 dólares, mano. Foi um dia legal até, velho. Um dia legal até. Ih, caramba. O restaurante chamou a polícia pra mim? É sério isso? Ih, é pra mim, velho. Qual é, policial? Meu Deus. Não vou ser preso de novo, não. Não vou ser preso novamente, não. Sai da pinte. Caramba, ser mais um procurado da justiça não dá, velho. Sai, 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 polícia. Uou. Meu Deus. Sai. Nem arma eu tenho, velho. Galera, não posso ser preso a segunda vez, velho. Eu já fui preso no último vídeo. Sai fora, mano. Sai fora. Sai fora, polícia. Não posso ser preso novamente, velho. Caramba, tem policial aqui na frente. Que dá pra entrar? Escondi, escondi, escondi. Caraca, velho. Meu carro tá todo quebrado, velho. Ufa, despitamos a polícia, galera. Vamos consertar esse carro aqui com o dinheiro que a gente pegou. Trocar de cor. E voltar à vida normal, mano. Vamos lá. Consertar o carro aqui. Espero que o dinheiro dê, né, mano? Trocar a pintura dele também pra... Pra gente voltar pra casa. Olha a situação do carro do Michael, velho. Aí. Ih, caramba. Não tem dinheiro, mano. Nossa. 400 dólares pra pintar um carro. Não tem o mais barato, não? Meu amigo. Só o conserto foi quase toda a minha grana. Meu Deus. Pelo menos eu pra arrumar o carro, velho. Caraca, velho. Vamos voltar pra casa. Bom, galera. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de trabalhos reais. Infelizmente. Tamo arrumando treta com polícia. Não é bom. Vou guardar o carro aqui embaixo. Guardar o carro aqui embaixo agora. Não é bom ficar arrumando confusão com policial, velho. Mas é isso aí. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Fui. A mão adianta aqui. Tá aí, ó. Tchau.